Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games. Bom, tamo de volta aí com o nosso agente imobiliário, vamos dar continuidade meio bacana? Antes eu vou assistir um filme com a minha esposa aqui, né? Olá querida, tudo bem? O que está a fazer? Aborrecida. Rapaz, essa mulher só fica aborrecida. Vamos assistir um filme. Vambora, vamos assistir um filme. Assim você para. Deixa eu ver qual filme eu vou escolher hoje aqui, ó. Vamos escolher esse aqui. Bom, já vou agradecer no apoio de todos vocês aí. Muito obrigado. O feedback caiu um pouquinho, conforme eu falei para vocês. Não deixa cair, senão vai virar uma minissérie, não uma série, tá? Mas bola para frente. Vamos ver o que a gente faz hoje. Joguei bastante off, tá? Tanto esse jogo como o jogo de fazenda lá, para poder fazer conteúdo para vocês diferenciado, beleza? Partiu, vem comigo. Vambora. Ah, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, né? Tem um cara que já está me enchendo o saco no aluguel lá, hein? Vamos ver o que ele vai me aprontar. Olha, 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 hein? Aqui, ó. Eu liberei a comida aqui para o cachorro, né? Brincar com o cachorro. E acho que foi só, é. E na gameplay anterior eu falei assim, ó. Não dá para contratar mais de um para cobrar? Dá. Tem que liberar aqui, ó. Então o próximo passo é liberar esses três aqui, tá? Que a gente vai liberar o pessoal para cobrar o aluguel da casa. Porque o meu objetivo é comprar, pegar todas as casas lá para a gente, é, como é que a gente fala? Toma conta, né, Vilo? Toma conta, né? Então a gente vai precisar dos caras lá para, para recolher o dinheiro, né? Para não ir toda hora, né? Eu não fui lá na boate ainda. Eu vou ter que ir lá na boate junto com vocês. Eu vou lá cobrar esse... Deixa eu ver se o cara já cobrou alguns negócios aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Olha lá, Felipe. Recolhi as rentas da casa 15 e 16. Tá, beleza. Obrigado. O cara que não quer pagar o aluguel, falou que estava sem dinheiro, é o cara da casa 6. Tem uma mensagem no computador ali. Deixa eu ver o que é. Chegou um carro novo, quer ver? Olha lá. Hoje é dia de guerra do armazém. Eita, deixa eu ir lá, mano. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Esse armazém ajuda muito, mano. Muito obrigado aí pela dica de vocês aí. Que deixaram no comentário para a gente comprar as coisas no armazém e vender, né? Dá bastante dinheiro, cara. Só que... Ah, fala que é hoje, mas já é uma hora da tarde. Deixa eu ir lá receber. Falaram para mim que o armazém era toda quarta-feira. Não é não, cara. E fica variando. Pode ser que antigamente era assim, né? Mas agora não é não. Deixa eu cobrar. A gente já come umas casas lá. Compra não, né? Faz o arrendamento das casas lá. Deixa eu ver aqui. Tem um cara aqui, um cara lá. Eita, tem outro aqui, ó. Esse aqui é da casa seis, ó. Vamos ver. Bem-vindo. Aqui tem. Vim buscar a renda. Estou a pagar agora mesmo. Ok. Agora dessa vez ele pagou certinho. Deixa eu ver esse aqui. Tá. Aqui você tem que pagar a renda hoje. Estou pronto para pagar. Agora, sinceramente, cara. Eu não sei se o cara deixou de pagar ou não deixou de pagar. É que eu estava jogando off e eu cliquei rápido, né? Tá. Beleza. Paga eu. Aí, beleza. Ó. Tem um lá, um ali, cara. Eu vou andar aqui que se tiver casa para a gente alugar, a gente já aluga a casa dali, tá? E esse terreno nosso aqui, ó. Já dá para comprar, já para construir, tá? 274 mil. Mas eu quero alugar as casas. Vou deixar os terrenos por último, beleza? Deixar os terrenos por último. Porque eu vou comprar a casa e vou imobiliar, né? Para poder alugar mais caro. Para a gente ficar milionário. Vamos aqui. Vem buscar a renda, tio. Paga eu. Aqui está a renda. Obrigado. Já vamos ver essa casa aqui, né? Já aluga essas duas aqui, já, ó. Uma perto da outra aqui, ó. E aí, tio? Quer alugar a casa? 163 mil? Que que é isso, mano? Esse preço parece muito alto. Você está comendo nada? Não. Não. Muito caro. Que isso? Está louco, mano? Só por causa que eu ganhei dinheiro, você quer cobrar alto esse valor? Você está louco? Isso aqui. 39 mil. Vamos alugar esse aqui. É um negócio que estou a comprar. Tá, esse preço parece um pouco alto. O preço... Vamos combinar aqui. 39 mil? Vou oferecer 30 para ela. 30 mil. Quer, quer, não quer? Mentira. Vamos negociar, tio. Aceitou por 30, cara. Eita, que maravilha, hein? Aceitou por 30, cara. Eita. E eu pensei que ela ia recusar. Aquele tal de tarde, né? Daí eu falo assim, ó. Poderia ter dado 29, né? Ó, aqui tem barata. Já vamos meter esse tecido aqui, ó. Matar a barata. Aí, beleza. É... Tem uma garrafa aqui. Aqui. Já pega aqui a buchinha. Já sai esfregando tudo. Uma coisa que eu achei meio, meio... Ah, eu não sei, cara. É que o tempo do jogo passa muito rápido. Já, já escurece, ó. Eu não sei. Por mim, né? Estou falando por mim, galera. O tempo passa muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Ó. Ó aqui, ó. Não tem lanterna? Era pra ter lanterna, filho. Falta uma sujeirinha só que é essa aqui, ó. Beleza. Pra bater foto? Vou lá na frente. Fecha a porta. Fato foto aqui, ó. Câmera. Galera falou pra acender o flash, né? Vamos acender o flash, ó. Foto. Vira aqui. Agora a gente vem aqui e faz aqui, ó. Câmera. Flash. Fato foto. Sobe. Vamos aqui, ó. Tem uma passagem ali, né? Beleza. Quanto que é o valor? 8,85. 8,85, hein? Vamos aqui, ó. Web. Fotografia. Essa daqui. Essa daqui. E essa daqui. 8,85. 8,100. 8,200. Tá bom demais, ó. Pode aumentar até mais um pouquinho, ó. 8,500. Ó. Beleza. Enviar. Show. Tem que cobrar mais um aluguel ali. Já escureceu também, né? E a gente poderia comprar mais uma casa, né? Aquela lá tá cara. Eu vou lá cobrar aquele aluguel lá antes que vira o dia. E o pique. Galera, eu recebi a chave de um jogo que é pra testar. Vou ver se eu apresento pra vocês. Vai sair no dia 5 de dezembro. Um playtest pra todo mundo jogar. ASMR. Quem sabe o que que é isso aí? ASMR. Os caras foram dormir e eu não recebi o aluguel da tia, ó. Vai vendo. Aí complica, né tio? Eu tenho que ir embora. E como é que faz? Paga dois dias do aluguel? É um jogo aonde eu vou ficar quieto. E a gente só vai escutar os barulhos das coisas que eu faço no jogo. Deve ser interessante, hein, mano? Deve ser interessante, hein? Eu só quero ver esse jogo. Minha nossa senhora vencida. O que que será que vai aprontar? Vamos ver se a mulher quer um... Um furumfar hoje aqui, mano. E aí, tio? Vamos furumfar aí, mano. Fala aí. Olá. O que você tá a fazer? Estou aborrecido. Mas tá aborrecido de novo? Você tá com 90 lá em cima, mulher? Tenho uma coisa em mente. Que tipo de coisa? Quero ter filho contigo. Quero estar com você essa noite. Segue-me, meu amor. Ui! 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 O cara falou a mesma coisa que eu falei aqui. Uhul! Eba! Hoje tem! Hoje tem! Jesus! Ai, meu pai! Ó! Eita! Rapaz do céu! Par com isso, tio. Ó, vai balançar a cama, ó. Eita! Você viu o barulho? Eita, nós, hein? Tá desmaiado. Nossa, eu recebi dinheiro, mano. Nossa! Ok. Ah, não. É que parece, né? Eu falei que eu recebi dinheiro. Não vai levantar, não? Hã? Ela não quer levantar, mano. Deixei a moeda desmaiadinha, desmaiadinha. Ó, 62%, hein? Vamos lá no... No... Ai! Até... Até fiquei desnorteado aqui. Vamos ali no... Leilão. Eu vou fazer um leilão. Metal, 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 metal. Aqui. Papel. Rapaz, fiquei desnorteado. Deixa eu receber o dinheiro do cara aqui. Deixa eu ver. Beleza. Vai, Felipe. Manda a brasa, hein? 7 e 15, tá? 6 mil. Obrigado. É nóis. Tamo junto. Fecha a porta, hora que sair, viu? Andando. Ele não fecha, não. Você quer alugar a casa? Ah, já devolviu uma casa, ó. Olá, está, manos. Tá. Como posso ajudar? Quero alugar a casa por 28 dias. Tá. Ah, é 8 mil e 500. Não acha que isso... Então, não. Rejeitar. Rejeitar. Tá. Beleza. Vai embora. Ah, vai catar pouquinho. Deixa eu ir lá no leilão antes que fecha lá. Porque o tempo passa muito rápido, cara. O leilão abre às 9. Tomara que aceita o leilão aqui agora, né? Porque sempre quando eu venho aqui... Ah, lá. Ah, hoje é de corrida. O seu andante. Leia a placa certo lá, o seu andante. Leilão. Leilão. Tá viajando? Eu fiquei... Eu fiquei louco com a noite, mano. Aí eu fiquei doidão. Eu tô doidão. 8 mil e 500. Vai louco, tio. Quero alugar 19, tá? 8 mil e 500. Podemos fazer um acordo com... Não. Rejeitar. Sai fora. Pelado, pelado. Nunca a mão no bolso. Deixa eu ver aqui. Tá tudo em ordem aqui, ó. Web. Ó, tem uma casa pra alugar lá. Informações da casa, ó. Alugada. Número da renda. Apagar. Tá vendo aqui, ó. Número 6. Tempo restante até o fim do contrato do aluguel. 8 dias. Número de dias que faltam para pagar. Tá vendo, ó. Ele não... Eu acho que ele não pagou um aluguel, ó. Ó. Número de rendas por pagar. 2, ó. Tá vendo, ó. Essa pessoa da casa 30 aqui tem 2 aluguel. É que no caso, ficou de noite, né? A gente não recebeu dela. Tá certo. Vai, tio. Tem gente ali, ó. Vambora. Vai. Acelera. Infelizmente, eu trapaço no orçamento. Então, sai fora, então. Vai. Sai vazado. Sai vazado. Isso. Beleza. Desculpa aí, tio. Eu tava atendendo o outro ali. Estou um pouco depressa. Eita. Alugar a casa número 22 dias. Tá. 8.500. Fantástico. Quero lugar. Beleza. Maravilha. Gosto de cliente assim, mano. Gosto de cliente assim, ó. Já subiu aqui um achivimento que a gente alugou. Nossa, meu Deus do céu. Alugamos muita casa. Muita. Muita casa. Vamos receber da galera aqui antes que escureça, né? Tem uma aqui que eu vou receber duas, hein? Vai. Paga aí. Paga. Paga aí, tio. Vai. High Definition. Tô a pagar agora mesmo. Ok. Vamos lá no de trás lá. Depois a gente vem por aqui e vê se tem... Ó, tem uma casa aqui pra alugar. Já negocia com o cara ali já, hein? Vai, tio. Paga aí. 3.600. Baratinho. Aqui está a sua renda. Beleza. Tô clicando muito rápido, cara. Vai, tio. Quanto você quer na casa aí, tio? 200? Essa casa cai nos pedaços? Isto é mais caro do que eu pensava. Não. Demasiado. Eu não vou negociar com ele, não. Vai fora, mano. 222 mil. O cara tem mais dinheiro que eu que ele quer no aluguel, rapaz. Você tá doido? Tio tá doidão. Tá maluco. Tá maluco. Você tá maluco. Paga aí, ô, tio. Aqui está a sua renda. Beleza. Por enquanto, tudo nos conforme. Tem casa pra alugar aqui? Não. A polícia, ó. Alô, polícia. Eu tô usando. Aquela casa ali tava cara, né? Eu não sei se o cara abaixou. Vou ver outras casas aqui. Pera aí. Ai, tio. Seis. Seisão. Seis. Seis. Aqui está. Obrigado. Eu não sei a outra que tava devendo do dois. Vamos ver esse aqui. Quer ver? Trezentos mil. Treze. Beleza. Vamos alugar. Tá. É. Estou. Este valor é demasiado. Estou. Ah, já paguei treze, carojão. Lê. Lê, jão. Não sai clicando, meu filho. Seu andante miserável. Dá pra fazer um negocinho ali. Não é porque você ganhou dinheiro que você vai ficar distribuindo dinheiro pra galera, né, mano? Aí você tá de brinquedo e timi, né, jão? Mata barata. Mata barata. Vamos limpar o aparelho. Beleza. Dois mil e pouco, ó. Beleza. Dois seiscentos e nove. Dois seiscentos e vinte e seis. Dois seiscentos e quarenta e dois. Dois seiscentos e quarenta. Beleza. Vou bater foto aqui. Sai da frente, seu andante. Tá vendo que eu tô batendo foto da casa aqui, não? Beleza. Vamos vir aqui, ó. Ok. E ok. Agora a gente vem aqui. É... Web. Fotografia. Ué? Bati claro, ó. Saiu escuro. Estranho, né? É... Dois seiscentos e quarenta? Dois setecentos. Vamos ver se eu tiro agora de esconda aqui, né? Não, dá pra ir mais. Dois oitocentos. Aí, beleza. Já foi. Dois e oitocentos no aluguelzinho da casa aqui. Fechou. Vamos ver se dá tempo pra alugar mais essa aqui, ó. Vou comprar o bairro inteiro, mano. Sessenta mil. Que fervo. Vamos negociar aí, tio. Vamos baixar esse preço aí. Esse preço parece-me um pouco alto. Vamos negociar aí. Sessenta? Vamos baixar aqui pra cinquenta. Cinquentão, vai! Aí, ó. Tô de bola. É nóis. A tia fala a minha língua, mano. Pensando o quê? E essa casa é grande, cara, ó. Eita. Que casa gigante, velho. Eu acho que aqui não tem nada pra limpar, né? Então, aqui, ó. Isso aqui vai dar um lucro bom, velho. Ó, quinto por cento de sujeira ainda. Rapaz. Vai faltar sujo o quarto de cima, lá. E eu não vou conseguir achar sujeira. Aí, ó. Tá limpo, tá limpo. Ó. Limpo. 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 Tá limpo. Eu não tenho... Eu não tenho... Como é que fala? Lanterna, né? Deixa eu ver. Pintar. Eu não tenho lanterna, cara. Que estranho, velho. E agora, pra mim achar sujeira? Tem que achar lá na parede, lá de cima, lá, ó. Aqui tá limpo. Esse microfone meu tá caindo. Aí, eu acho que tem mais um andar, não, né? Ó, tá limpo, limpo. Ah, barato aqui, ó. Aí, faltou uma sujeirinha, mano. Aonde tá você? Uma sujeira. Uma só. Será que tem barato no chão? E agora? Aqui, ó. Eu sou o cara, mano. Olho biônico. Nem vou bater foto aqui de cima. Bater foto lá da frente, lá, ó. Já tá ficando de noite. Câmera. Essa ficou top, hein, ó. Uma foto aqui. Pega aqui, ó. Uma foto aqui. Segundo andar. Pega daqui, ó. Aê, garoto. Vamos vir aqui, web. Foto, foto, aqui. Aqui. E aqui. Dez mil? Onze e quinhentos. Ó. Dá pra até bater aqui doze. Doze. Beleza. Enviar. Temos duas casas, hein? Rapaz, né? Fizemos bastante coisa hoje, hein, manos? Deixa eu ver. O que mais dá pra fazer? É, acho que agora todo mundo já entrou pra dentro, né? E não tem... Não tem o que fazer aqui, ó. Eu não vou comprar esse terreno, não. Dezoito mil, cara. Vou comprar mais um terreno. É nóis. Compramos terreno. Eu não vou colocar casas pequenininhas, não, galera. A não ser. Já dá pra comprar um aqui de setenta e sete, né? Mas isso eu vou deixar pra próxima gameplay. A próxima gameplay vai ser... Tempo de construção. Dois dias. A próxima gameplay vai ser construindo os terrenos aí, beleza? Pra se tornar uma série bem bacana. Cada episódio a gente fazer alguma coisa, né, mano? Senão fica... Eu acho que falta pouca casa pra gente alugar, hein, mano? Deixa eu ver aqui no mapa. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito casas, ó. Pra alugar. Agora eu não sei se as outras ali vai aparecer, né? Mas falta oito casas. Rapaz. É dois episódios. Eu aluguei as oito casas. Se eu não gastar esse dinheiro aqui, ó. Pode ter certeza disso. Deixa eu ver se eu assisto um filme com a minha esposa aqui. Pra... Eu já brinquei com o cachorro uma vez, beleza? Deixa eu ver, ó. Filminho. Vamos assistir um filminho pra aumentar lá. Tá com sessenta e dois, ó. Vambora. Vamos assistir um filme aí, tia. É nóis. Vamos assistir esse aqui, ó. A minha esposa tá enjoada, mano. Eu tenho que começar a alugar outros filmes, cara. Como é que faz? Tá enjoado esse filme aqui. Por isso que ela não aumenta lá em cima, lá, ó. O negócio. Ai, Titanic. Vai vendo. Eita. Romântica, hein? Olha lá. Sessenta e dois, ó. Olha lá. Vai dormir, ó. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Vamos dormir aqui. Beleza. Já era. Hoje não teve. Café no bule, não, mano. Aí, ó. Continuar. Cento e nove. Bom, isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Ó, a gameplay é, conforme falei pra vocês, é de vinte a trinta minutos. Mas tem gameplay todo dia. Então, vamos chover de like aí pra se tornar série. Não uma minissérie, tá? O feedback caiu bastante. Eu espero apoio de todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.